Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com a Tech Demo da Unreal 5, a demo jogável do Matrix Awakens, para a gente bater um papo sobre as novas tecnologias de nova geração empregadas nessa Tech Demo. Então, estou jogando no Xbox Series S, que é o console mais simples dessa geração, até porque muita gente tem dúvida se o Xbox Series S vai durar até o final da geração. Se ele está empacando a criação de novos jogos por parte da Microsoft, a gente vai bater um papo sobre tudo nesse vídeo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhe o vídeo para ajudar no engajamento. Tudo o que você comprar nos links da descrição, você vai estar ajudando o meu trabalho aqui. Sem mais delongas, bora lá ver como está rodando o Matrix Awakens, a demo da Unreal 5 no Xbox Series S. A demo está sendo capturada na placa de captura da Avermídia, a IGC 553, em 1440p. Eu acredito que isso aqui rode em 1080p, e talvez lá dentro do jogo, um pouco mais baixa a resolução. Aqui no início, a gente consegue ver como esse novo Motion Capture com inteligência artificial da Unreal 5 é impressionante, beira o realismo. A gente não consegue perceber que não é o Canon Reeves aqui. É realmente incrível isso aqui. E eles vão demonstrar aqui também a diferença entre esse tipo de Motion Capture novo, que é feito com fotogrametria e inteligência artificial, e também o MetaHumanCreator, que foi aquela ferramenta que a Unreal lançou, que cria personagens. E eles vão demonstrar como um personagem criado pelo MetaHumanCreator, aquela parte que a gente joga com a menininha dentro do carro lá, a personagem nova, a gente não consegue distinguir um personagem capturado para um personagem gerado de forma quase que procedural. Eu acredito que ela tenha algum trabalho ali em cima dela, não seja totalmente procedural. Mas aqui eles vão mostrar, por exemplo, o Canon Reeves, que é o Neil, e a Trinity, ao lado de vários personagens gerados de forma procedural. Que é aquele lance que eu falei lá, ela criou um monte de boneco da Ubisoft. Vamos dar uma olhada aqui, antes de partir, para aquela gameplay da parte do carro. Na minha opinião, é impressionante, né? A gente consegue notar aqui que no Series S, olha aí, os caras simplesmente conseguiram rejuvenescer ele, provavelmente usando inteligência artificial. A captura é incrivelmente perfeita. E eles criam, olha lá, os outros personagens, que são todos diferentes. Muito doidos, quando a gente está andando na cidade, é difícil você encontrar alguém igual. Eu não lembro. Não lembro se eu consegui encontrar alguém igual. Mas é difícil, né? Essa parte aqui, eles vão mostrar para a gente exatamente aquele lance que eu falei sobre o Final Fantasy VII. Quando eu jogava o Final Fantasy VII no PlayStation 1, tinha algumas partes do jogo que quando a CG entrava, você controlava o personagem ao mesmo tempo. Eu falava assim, caraca, você consegue controlar o personagem dentro da CG. É incrível. E é exatamente isso que eles quiseram demonstrar aqui, né? Tem uma cinemática totalmente renderizada, né? Não é algo que foi pré-renderizado e está passando um filme. Está sendo tudo renderizado pelo console. E ainda assim, a gente pode jogar. E isso é uma evolução também da Unreal. Agora, a gente está vendo os dois personagens capturados, né? Que é Trinity e o Neil. E essa personagem que foi criada só pelo Meta Human Creation. E que é impressionante, né? A gente não percebe. Parece que é realmente uma pessoa ali. Eu acredito que tenha tido algum trabalho aqui, cara. Ou pelo menos, pô, foi feito... Com certeza deve ter sido feito pelos caras mais top da parada, né? Porque, embora você consiga baixar o Meta Human Creation e testar, né? Para você chegar no nível de realidade desse daí. Não dá para diferenciar a Trinity dessa outra personagem e desses caras aí. Aqui, a gente vê também que as... As deformações... Tudo está sendo... Olha só, vamos lá. Agora... Ué, eu estou atirando, cara. A mulher não está atirando. Ó, então a gente vê ali... Eles marcaram os lugares, embora tenha uma certa limitação. Ó, vamos atirar ali para ver se o carro vai pular para o outro lado. Tirar no pneu de lá. Né? Segundo eles... Tudo isso aqui... É... Calculado... Em tempo real. Né? Todas as coisas que você faz aqui são aleatórias. No caso... E é... Realmente impressionante. Aqui no Series S... Está com a qualidade... Baixa. Né? A resolução está muito baixa aqui. Está algo entre... Bem abaixo, eu acho, de 1080p. Talvez uns 900p. Alguma coisa assim. Mas eu acredito também que isso não vai atrapalhar... A experiência. Até porque... No próprio Playstation 5, onde eu testei... A parada não roda... É... Roda em 30 quadros ali com muitas quedas. E aqui está rodando basicamente... Na mesma constância de quadros... Do... 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 Do Playstation 5. Né? Só está com a resolução... Abaixo, meio. E cara... Isso é... Pô... Sensacional, cara. Você poder praticamente jogar... Uma cinemática. E é lógico que... Que os desenvolvedores vão poder fazer muito mais coisa... Em cima disso daqui. Né? Os caras vão poder colocar mais pontos ali... Para você acertar e tal. Mais coisa para você fazer. Talvez inserir o Click Time Event e tal. E a parada fique... Não sei. Né? Tudo isso vai depender... Da criatividade dos caras. Vamos ver agora. Olha o nível de deformação. Olha lá. É porque eles colocam a mira ali... Certinha... Onde você pode atirar. Né? Mas segundo eles... Cada hora que... Cada vez que você joga isso aqui... É diferente. Né? Não tenho certeza... Se realmente é. Mas... Não deixa de ser impressionante, cara. Vamos ver o helicóptero. Isso aqui é demonstrado... Dentro da... Quando começa a... A... Gameplay, né? A parte jogável. Não estou dizendo que isso aqui não é jogável. É jogável. Mas você... Consegue notar isso quando você... Simplesmente colide. Com um carro ou com uma árvore, né? Qualquer colisão que você faça... Tem uma deformação... Não vou matar. Vamos ver. O que acontece? Ela atira do mesmo jeito. Então cada colisão... Acontece um tipo de deformação diferente, né? Agora a gente vai lá... Dar uma volta na cidade aqui... E falar um pouco mais... Sobre a... Tecnologia. Vamos lá. Aqui ele faz uma demonstração... Né? Dar inteligência artificial. Doideira, né? Tudo sendo renderizado... Em tempo real. Aqui o Lumens, né? O Global Illumination. Né? Cara, absurdo. Tudo tem textura. Embora... O sistema de partículas novo. O Niágara. A... A... Geometria, né? Feito com o Nanite. Esse aqui... Se eu não me engano... É... Ele renderiza apenas... Pra onde o... O... A gente tá olhando... Caos, que é o novo sistema de física... Né? Que veio lá da... É novo, né? Mas durante muito tempo a... A... Epic... Ela usou... O physics... Da NVIDIA, né? Lá em 2007... A NVIDIA... Não, vamos mudar toda a... A... Forma de fazer jogos... Com a nova física... Physics... Comprou... A empresa que se chamava... A Geia... Na época, né? Que vendia... Cartões, né? Era um... Placas... Que fazia uma aceleração de física... Dentro dos jogos... Isso... Depois de um tempo foi implementado... Dentro da Unreal... E... Agora eles lançam um novo sistema... De... Física... Chamado... Caos... Provavelmente deve ter coisa... Deve ter sido uma evolução... Do physics... E o... O Naniti... Ele... É um sistema... Salvo engano... Isso foi mostrado naquela... Primeira tech demo, né? Da Unreal... Que ele renderiza... Apenas... Onde a câmera está olhando... Né? Então conforme a gente vai... É... Vai... 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 Passando a câmera pelo cenário... Tudo vai sendo renderizado em tempo real... E isso graças... A velocidade do SSD... A gente não vê popins... Né? Tudo está sendo renderizado... Em tempo real... E... Para que não se consuma tanto... Do... Do sistema, né? Então... Eles conseguiram fazer algo... Impressionante... Aqui... Está rodando em... 30 quadros... A gente consegue ver muito... Por conta da baixa resolução... Está ali... É o que eu falei, cara... Entre 1080... E um pouco abaixo disso... Talvez se você for lá... Digitar um founder... Você vai... Vai ter uma... Informação um pouco mais precisa... Mas você nota... É... Um pouco de ruído aqui... Nas... Nas texturas... Olha ali na frente... Olha o carro passando... Na sombra... Principalmente, né? Mas, cara... Está... Absurdo... Está absurdo... Isso é o que eu sempre reclamei... Do Xbox Series S, né? É... É... É um pouco de... Por conta da baixa resolução... A gente vê... Muito ruído... Na imagem... A... Sistema de iluminação... Né? É aqui... Como é que é que voa? Vamos dar uma olhada aqui... Para cima... Cara... É impressionante... É impressionante... Ó... Não... Engasga... Você não vê... Absolutamente... Nada... Sendo criado... Nem os carros... Lá embaixo... Ó... Muito longe... Você não vê... Ó... Ó... Você não vê pop-in... O Draw Distance... Absurdo... Tudo com textura... E tudo sendo renderizado... Em tempo real... Vamos dar uma olhada aqui... No menu... Porque a gente consegue ver... A quantidade de... Ó... A visualização da Nanite... Filtro Matrix... Se a galera não gostou, né? Vamos tirar o filtro Matrix... Que fica mais real... E aqui a gente vê... A... A visualização do Nanite... Vamos lá... Aqui são os... Os... Polígonos... Né? Mais primitivos... Aqui... São... O número de triângulos... A gente não consegue girar assim, né? Mas olha a quantidade... De triângulo, né? Tudo numa placa de vídeo... É formado por triângulo... Né? E... Olha... A quantidade... De triângulos... Imagina... O peso disso daqui... Né? E segundo eles... Só é renderizado... O que aparece... Na câmera... Então é uma velocidade... Absurda... Que eles conseguem fazer isso... Não sei se é... Se é exatamente assim... Né? Se é... Ó... Tá vendo ali que você vai andando... As partes aqui do lado dos prédios... Ó... Eles vão mudando, ó... Talvez possa ser por causa da iluminação... Também, né? Cara... É uma coisa simplesmente... Absurda, né? Absurda... Vamos dar... Ah não... Cai... Não... Vamos voltar aqui em cima... Pra gente ver... O resto, né? Vamos lá... E dedo material... É aqui o padrão... Não tem muita coisa pra gente ver... Agora a gente vai... Dar uma olhada nesse novo sistema de física... Cara... É... Sensacional... É o melhor tipo de colisão... Tem um jogo na Steam... É um jogo... Um simulador de... De corrida... Simulador de batida, na verdade, né? Que eu já mostrei ele aqui no canal uma vez... E eu falava assim... Pô, eu queria que os jogos de corrida tivessem esse tipo de colisão... Porque é incrível... E aqui... Embora não seja... Perfeito, né? É... E cada empresa que for fazer... Pô, eu vou fazer um jogo de corrida na Unreal 5... É... Eu vou trabalhar melhor... É... A colisão do que num jogo... De... De mundo aberto... Né? Mas a gente pode ver coisas incríveis... Mais pra frente... Até outras empresas... Né? Vendo... O que... Tá disponível na Unreal... Implementando algo semelhante... Nos seus motores gráficos proprietários... Então vamos fazer aqui... Uma batida... Vamos bater aqui de lado aqui no... Vamos bater aqui de lado nesse carro aqui, ó... Vamos ver... O que aconteceu aqui com o meu carro... Olha ali... Só uma deformaçãozinha... Pequena... Né? Agora vamos dar um porradão... Na traseira de alguém... De frente aqui, ó... Olha isso... Perfeito, né? O vidro... Agora vamos dar uma olhada... Quando eu bater num poste... Poste vai... Bater de frente no poste... O poste vai... Entrar... Né? No meio do carro assim... Como se fosse uma... Uma batida de carro... Real... Vamos lá... O nível de... De realismo... De detalhe aqui... É... Impressionante, cara... Vamos lá... Vamos achar um poste aqui... Caralho... Consegui errar o poste... Mas bati aqui... Olha lá... Já entrou ali certinho, ó... Certinho... Tudo bem... Que porra... Era um... O carro parou de funcionar... Era uma lata, eu acho, né? Mas beleza... Era pra mostrar... O... O... Impacto... No carro, né? Vamos tentar acertar... Porque o controle aqui... Não é... Não é muito bom... Vamos tentar acertar um poste ali na frente... Pra gente ver... Como é que ele... Vai entrar... Vamos... Um pouco mais rápido... Vamos lá... Essas árvores aqui... Eu acho que também quebra... Não... Não entrou... Vamos tentar mais uma... Depois a gente vai dar uma olhada nos... NPCs... Né? Pra ver se a gente consegue achar... Alguma coisa... Repetida... Não... Ela não pega o carro dos outros, né? Só pega o carro que tá... Que tá parado... Vamos pegar esse carro aqui... E... Cara... Tá rodando bem no Series S... Não tá tendo muita... Nem tá tendo queda, né? No Playstation 5 eu notei mais quedas... No Playstation 5 eu notei mais quedas de quadro... Talvez por conta da resolução... Maior... Porra, cara... Vamos tentar entrar aqui direto num poste... Não... Mas deu pra ver... Que o sistema de colisão... É... Aqui foi doido, né? Que o sistema de colisão... É... Maneiríssimo... Né? E é óbvio... Que esse sistema de colisão... De física... Ele vai poder ser usado também nos personagens, né? Então... A gente pode ver... Muita coisa... Nova... Sendo apresentada... Nos próximos... Jogos usando a Unreal 5... A gente viu... Uma demonstração também... Do... Senua Sacrifice, né? Do... Senua Sacrifice não... Do Hellblade 2... Né? Que vai ser a continuação... Do Senua Sacrifice... E ele tá sendo... Desenvolvido na Unreal 5... Vamos lá... Olha o personagem aqui, ó... A cidade é muito viva, cara... A cidade é muito viva... E os personagens... Salvo engano... Eu acho que eles não... Se repetem... E é aquela parada também, né? O... Sistema de iluminação do jogo... Né? Embora ele não seja Ray Tracing... Quando você vê isso aqui... Você fala... Pô... Por que você precisa de Ray Tracing, cara? Né? Só pra pesar mais... A gente vê que... Embora... Os reflexos... Eles não sejam... Perfeitos... Né? A gente... Ontem jogando no PlayStation 5... A gente... Olhou... Ó... Será que esse prédio aqui... Tá refletindo aqui na... O... O reflexo do outro prédio, né? E realmente era... Né? Realmente tava refletindo... O... O outro prédio... Então... Tem o sistema de... De... Iluminação novo... Tem o sistema de partículas... Novo... Que é impressionante... Que a gente viu lá na parte... Atirando no carro... Deformando tudo... É... O carro explodindo e tal... Saindo... O... A explosão... Né? As partes do carro voando... Aquilo ali também é impressionante... Então eu acredito que os caras... Pô... Trabalhando direitinho... Principalmente em jogos... Com cenários... Mais fechados, né? Porque... Não é todo jogo... Que é jogo... Mundo aberto... Então... Imagina você podendo... Economizar... Recursos... Num cenário... Um pouco menor... O nível de detalhes... E de realidade... Que os caras vão poder... Fazer... Nessa nova geração... E... Cara... Aqui o Series S... Pra mim... Ele tá... Cara... Tá... Dentro do esperado... Né? Dentro do esperado... Tá perfeitamente... Não tá tendo muitas quedas... Né? É aquela parada... 30 quadros... Dos consoles... É... É pesado... Com certeza isso aqui é muito pesado... Né? E sempre parece que tem alguma coisa que puxa... Os consoles... Pus 30 quadros... Mas aqui... Tá muito bonito, cara... Tá bonito, né? Mesmo rodando em 30 quadros aqui... A televisão no modo jogo... Ela tem um... Motion Blur... Você não tem um... Put Lag... Né? Então... Já... Melhora um pouco a suavidade... Dos 30 quadros... Então tá muito... Aceitável... Isso aqui me lembrou muito... O que... Os caras da Insomaniac... Conseguiram fazer... No Spider-Man... Né? Eu ainda não joguei... O Miles Morales... Pra poder ver como é o Spider-Man lá... Rodando uma resolução mais alta... E com o Ray Tracing... Né? Porque o Spider-Man... Ele tem o Ray Tracing... Eu ainda não joguei... Mas eu lembro que quando... Eu fiz a série do Spider-Man... Eu fiz o meu review... Eu falei que era a cidade mais impressionante... Né? Era realmente a cidade mais bonita... Que se parecia mais... Com uma cidade... Real... Uma cidade viva... Que eu já tinha visto... Né? Melhor que o GTA... Melhor do que o Watch Dogs... E... Agora a gente vê algo... Muito parecido... Aqui... Né? Olha... Dois personagens também... Ó... Eu não sei se esse japonês aí... Tá repetindo a cara dela... Né? Mas bom... É... Provavelmente deve repetir... Né? Mas... A tecnologia é capaz de... De gerar... Muitos personagens... Que isso, cara? Muitos personagens... É... Diferentes... E... O melhor de tudo, né? Gerar personagens... Bem feitos, né? Como essa daqui... Esses outros aqui... Eles não são tão trabalhados... Mas quando você trabalha... Legal em cima de um personagem... Ele fica maneiro... Então aqueles bonecos que são Metal Gear... Pena que a... Que a Konami desistiu do Pro Evolution... Né? Mas aqueles bonecos que são Metal Gear... Eles poderiam ser... Um milhão de vezes... Mas... Bem feitos... E até facilitar... O trabalho de quem fazia mod... Né? Pena que o jogo tenha... Acabado... E eu não sei... Se vai voltar... Então, cara... Dá pra gente ver aqui... A noite, né? Mas é tipo... Pra gente ver a noite... A gente tem que... Ir aqui no mapa... E provavelmente eu tô longe... Dos pontos... Né? Não dá pra você marcar nada no mapa... E ir lá... Mas eu mostrei como tá... A iluminação a noite... Ó aqui mais um personagem gordinho... Ó mais uma outra... Não dá pra você perceber... Se eles estão... Se eles estão repetindo... Né, cara? Você também não sabe... Se as pessoas na rua se repetem... Ou se elas são diferentes... Né? Você não fica prestando atenção nisso... Ó... Não sei, cara... É muito parecido... É igual você ir no Japão, né? Todo mundo é muito parecido... Então acho que não seria um problema... E a outra parada que eu falei também... Seria sobre a captura dos movimentos... Né? Eles não deram muita atenção... Nisso aqui... Nesse jogo, ó... Aquela parada da... Que eu falo, ó... Existe ainda... Mas melhorou bastante... Do boneco ficar rodando no próprio eixo... Na Unreal... Né? Como acontece lá no Returnal... Existe... Aqui existe... Mas já melhorou... Você vê que é bem feito, ó... Vira ela... Vira certinho, ó... Se você quiser fazer aquela mongolice... Você até consegue... Mas não é... Bizarro... Igual era antigamente... Então... A captura dos movimentos... Do personagens... Tudo isso vai depender... Do desenvolvedor, né? Mas esse daqui... Embora eles não tenham... Feito isso daqui... Eu acho que... Pra demonstrar como vai ser o movimento... Dos personagens... Tá muito aceitável... Né? Quando a gente vê lá o Ken Reeves... No início... Porra... É absurdo... Né? É absurdo... Então imagina um personagem... Imagina um Drake... Né? Aqui... Imagina um... The Last of Us... Sei lá... Uma L... Eu sei que a... 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 O motor gráfico proprietário deles... Mas... Nada impede... De eles passarem a usar... Por exemplo... A... 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 Unreal... Se for conveniente... Então pessoal... Porra... Maneiríssimo... Né? Maneiríssimo a gente ver... Unreal rodando... Nos consoles da nova geração... Maneiríssimo a gente ver... Que o Series S... Aguenta... Numa qualidade... Muito aceitável... Né? Os próprios ruídos... Que tem... Aqui... Eles são maiores... Nas texturas e tal... Eles são maiores... Do que no Playstation 5... Mas no Playstation 5... Também tem... Né? Também tem... Mas quando a gente vê um jogo... É... Feito completo... Né? Na Unreal 5... Com certeza... Os desenvolvedores... Eles vão... Se atentar... A esses detalhes... E eu espero que os caras... Consigam fazer... Os jogos... Rodando... Em... Ah lá lá... Movimento sincronizado... Que é uma pica... Né? É tipo assim... Quando uma pessoa... Isso aqui é real... Quando uma pessoa... Buceja perto de você... Você buceja também... Tá ligado? Então... Perfeito... Ah... Ah... O cabelo se repete... Né? O cabelo é uma pica... Mas cara... Vamos ver... A gente vai ter que esperar... Pra ver... Principalmente... Né? Eu tô no hype... Do... Do Hellblade 2... Né? Eu acredito que o Hellblade 2... Tem tudo pra ser... Incrível... Já falei várias vezes... Que a franquia... Tem condições... De virar uma franquia grande... Porra... Eu acho... A personagem... Maneiríssima... Eu acho... O tema do jogo... Maneiríssimo... E porra... Se os caras trabalharem direito... Eu acho que pode virar... Uma parada grande... Como se fosse... Um God of War... Da... Da Microsoft... Tudo isso vai depender... Claro... Da Microsoft... Né? Tudo isso vai depender... Da Microsoft... E também... Da recepção... Da recepção... Que vai ter... O Hellblade 2... Então eu vou ficar por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Não esquece de se inscrever no canal... Porra... A gente vai terminar o ano... O canal... Não conseguiu chegar a 150 mil inscritos... Né? Isso... Desanima... Bastante... Então eu peço a compreensão da galera aí... Para que se inscreva... No canal... Para que siga as lives na Nimo... Se quiser virar membro aqui... 2,99... Para ajudar o trabalho... É muito bem-vindo... Se quiser virar membro lá... Por R$7,50 na Nimo... Também... Ajuda muito... E tudo que você comprar... Nos links da descrição... Pô... Vou comprar a fralda... Para o meu filho... Na Amazon... Entra lá no link do canal... E vou comprar... Ômega 3... Cápsulas de ômega 3... 120 cápsulas... Entra lá no link da Amazon... Faz a sua pesquisa... E compra... Usando o link do canal... Que você vai estar... Me ajudando muito... Então pessoal... É isso aí... Um grande abraço a todos... Tamo junto... É nóis... E até a próxima... Fui!